rapaz você aí que tá me assistindo é você mesmo e nem um nem dois não veio aqui nos comentários me chamaram de mentiroso foi simplesmente o seguinte Rodrigo dessa vez você passou do limite mentiu demais nesse vídeo sabe que vídeo é esse que eu vou mostrar tudo concluído para vocês tudo bonitinho e explicar ainda assim depois de ser levado o nome de mentiroso eu vou ter maior prazer e satisfação de mostrar para você e explicar você que ainda não acompanha nosso canal há tempos atrás tá chegando agora aí chega com palavreado desse mas quem é das antigas sabe beleza vamos comigo pessoal que eu vou te mostrar que é o mentiroso aqui beleza continua com o vídeo e veja até o final olha só vou mostrar uma coisinha aqui ó para você que tá chamando eu de mentiroso eu não quero provar né para tu não quero mostrar para os outros aí que tá sem falar besteira só quer só quer começar e tá sem saber por onde e você aí também que chamou de mentiroso que fala besteira aí eu vou fazer esse vídeo aqui para você também para que você põe uma coisa na sua cabeça que sua experiência de vida não é regra no mundo não para que a gente venha dizer pessoal que uma coisa não dá certo a gente tem que entender muito sobre o assunto agora você que chegou no comentário aqui você não vocês aí que chegaram no comentário os outros não os outros aí tá de boa mas é especialmente para vocês que eu não vou nem se dar nome para não dar mídia mas isso aí às vezes é faz com que outras pessoas tenham medo de começar eu faço a pergunta para vocês depois eu vou fazer um vídeo calculando todo o dinheiro gasto nesse nesse galpão para codorna certo com material com mão de obra com tudo agora me diga uma coisa tem aquele primeiro galo dinheiro lá eu já fiz vídeo até de quanto custou para fazer ele tem esse segundo aqui que falta finalizar falta bem pouca coisa para finalizar esse aqui ó vocês já já viram alguns vídeos que não é barato fazer um bicho desse e um galpão para codorna desse aqui faz as contas quanto é que a gente não gosta de fazer um negócio desse vocês acham que eu roubei esse dinheiro eu acho que o cara caiu do céu foi isso aqui foi de venda pessoal foi de venda não tem como ser de outra coisa não e para quem né foi um um dos com que um dos que comentaram falou que tem que começar com pelo menos mil codorna eu comecei com 108 codorna sendo 52 machos e o restante fêmea eu falei eu fiz vídeo na época comecei com seis gaiolas que eu trouxe do espírito santo junto da genética das codornas até atrasou na época as gaiolas para pessoa chegar aqui dizer que tem que começar com mil codorna e como é que as contas batem aqui eu não comecei com mil e eu tô fazendo um galpão com o dinheiro das próprias codornas agora esse galpão aqui vai servir para quase duas mil codornas beleza aí sim a renda vai aumentar mas eu não precisei começar com duas mil eu não precisei começar comigo hoje vocês sabem quantas codornas que eu tenho pessoal reprodutoras matrizes inclusive tá até fora de gaiola a gente aqui ó nessa nesse galpãozinho aqui ó tem 170 e numa gaiola que tem ali do lado tem 50 são as codornas que eu tenho é o que a gente gerou para isso aqui ó claro que gerações dela né e como é que a pessoa tem que começar com mil agora sim tem gente que fala demais isso aqui eu tô falando no geral viu e eu tem gente que fala demais faz pouco só sabe criticar e não levanta a bunda do sofá para fazer qualquer coisa aí tudo que o outro faz que dá resultado que faz sucesso aí o cara vem botar defeito caramba tu pelo menos levantar essa bunda do sofá aí cara para fazer alguma coisa para pelo menos dizer que não dá certo na tua vida o que foi conta aí no vídeo conta aí no comentário o que foi que você empreendeu na tua vida não tô falando de negócio gigante não qual foi o empreendimento na tua vida que tu fizesse que deu pelo menos errado uma vez e vocês acham que vai começar hoje vai ser a pão de ló porque uma pessoa para chegar e falar isso tem que ter pelo menos ser um cara entendido da vida tem que ser um leigo não vai falar isso ou vai e quando eu chego pessoal para mostrar isso aqui para vocês para chegar e dizer olha é fulano comentou tal coisa não me atinge não vocês entenderam isso aí não me atinge de jeito maneira o que eu venho aqui com vocês gravar um vídeo desse aqui em resposta e não é nem a pessoa diretamente que eu não tô citando o nome nem vou fazer isso nem vou dar me dá luxo né mas é pelo seguinte às vezes uma pessoa tá com medo de começar não tem referência nenhuma e chega e lê um comentário eita caramba nem vou começar fica com medo agora uma coisa eu tenho eu sou transparente eu tenho que ser transparente com vocês é o seguinte e para quem não sabe para onde ir qualquer caminho serve e você pode começar com um casal de codorna hoje você tem que ter um objetivo o que é que eu vou fazer com essas duas codorna não vou juntar os ovos dessa codorna todo dia vou botar para chocar para invés de ter duas eu ter dez aí depois dessas dez da gente ter dez eu vou ter cinquenta sem mas você tem que ter um objetivo na vida agora você pega começa então vou começar com quinhentas codorna e depois tu vai para onde com essas quinhentas codorna me diz aí criatura o que é que tu vai fazer com quinhentas codorna se tu não tem nem a quem vender hoje a gente vende um ovo a oitenta e nove centavos pessoal e para o projeto aí que teve foi onde foi um dos um dos comentários foi um dos vídeos do projeto anos eu não tá mentindo eu tô eu vou baixar o de oitenta e nove centavos para cinquenta centavos agora eu quero que vocês procurem procura aí né procure sem dó e aí pode procure sem dó nem piedade quem é que vende ovos férteis presta atenção no que eu tô dizendo quem é que vende ovos férteis de codorna gigante agora é codorna gigante não é mestiça não viu gigante a cinquenta centavos eu se você precisa encontrar pessoal eu não tô falando bobeira não se você encontrar quem venda ovo fértil de codorna gigante dessa qualidade que eu tenho aqui a menos de a menos cinquenta centavos que é o preço que eu vou botar eu dou eu dou cem reais para você tá feita a proposta porque eu sei que não tem e o valor valor é oitenta e nove centavos e oitenta e nove centavos já tá abaixo do valor do mercado vocês entenderam eu quero realmente dar uma força para quem quer começar e para quem que aí não pode investir alto vai começar aí com 20 codorna compra 20 codorna aí compra 10 começa faz alguma coisa da tua vida mas começa para falar besteira se olha se você não concorda com o que você assiste cara fica na tua não sabe o que tu tá falando agora não quando a pessoa tem propriedade dizer rodrigo você tá falando besteira mas você vai e mostra preto no branco que é besteira aí a história é outra minha amiga aí a história é outra minha amiga agora chegar dizer que o cara tá mentindo sem base nenhuma sem argumento nenhum meu Deus do céu isso é pura arrogância e ignorância eu tô aqui para dizer que porque você que acompanha meu canal eu vim para essa área aqui em dois mil e dezessete dois mil e dezoito em dois mil e dezoito quem a quem acompanha o canal dois mil e dezoito para cá vê a diferença do lugar pessoal só tinha minha casa não tinha nessa área ali atrás eu não tinha dinheiro para nada na vida hoje eu também não sou o cara rico não mas pelo menos hoje tem alguma coisa fazer uma estrutura misericórdia só jesus sabe o que eu passei para o cara chegar aqui dizer que é mentira minha vocês entenderam eu não tinha nada na vida não pessoal era uma mão na frente outra atrás e hoje em dia pelo menos a gente tem condição de fazer um lugar decente para os animais um lugar que vai trazer qualidade de vida porque o animal que tem qualidade de vida ele vai produzir mais vai ter mais conforto produz mais todo animal que tem qualidade de vida produz mais vocês entenderam eita Bela vai lascar o bora para lá vou tapiar ela aqui para sair bora bora para lá Bela bora aí não chegue para cá minha fecha chega 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 Bela e tal a outra onde vai bora liga para fora o cimento queimado vamos lascar o cimento vocês entenderam agora pessoal quando eu venho gravar um vídeo desse aqui eu não tô nem aí para quem tá criticando não e o que eu tenho para falar é o seguinte até é você que criticou cara eu desejo uma coisa muito bacana na tua vida eu desejo que tu pare um pouquinho vocês parem um pouquinho para uma hora no teu dia para vai na frente do celular vai na frente do computador dá uma pesquisada sobre a qualidade das aves dá uma pesquisada onde vender como vender qual valor você vende eu te garanto que tua visão vai ser outra porque você vai entender do que eu tô falando porque essa fala de vocês aí não não condiz com com a realidade a não ser de quem comprou as codornas vai ficar parada querendo que o pessoal adivinha que vocês têm aí sim não vai dar certo não beleza então que Deus abençoe a cada um de vocês espero que fique tudo bem qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo na medida do possível beleza e o próximo vídeo aqui do galpão é eu vou trazer quanto eu gastei como foi feito certinho para quem quer fazer um também aí já ter ideia tá bom bom igual a gente fez galeiro das galinhas para ter ideia de quanto é que gasta para iniciar né com mil e é mil novecentos e poucos codona vai caber aqui depois eu passo para vocês beleza forte abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo pessoal